Estamos recebendo aqui o Elton Pereira, psicólogo clínico, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Elton, hoje o tema que você escolheu é algo que eu tenho certeza que as pessoas, com o qual as pessoas vão se identificar muito. Eu estou falando do TDAH, o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. O que é isso, Elton? Bom dia. Bom dia, Cíntia. Bom dia para você que acompanha o Notícias da Boa. Sempre muito bom estar aqui com vocês. Pois é. E aí, lembrando que foi também uma indicação sua, né? Vamos tentar trazer esse tema para a gente dar um... Muito mundo fala sobre isso hoje. É, e eu acho que se tornou tão comum a questão da gente se questionar, eu tenho o TDAH, eu não tenho, né? É quase um assessório, né? É, e aí eu acho que a gente foi meio que naturalizando, normalizando a coisa, né? E aí, que bom que a gente está tendo essa oportunidade de falar um pouquinho mais sobre o que é o TDAH e para também trazer uma espécie de alívio para algumas pessoas, porque os sintomas, né? As características do TDAH, para que a gente entenda primeiro a questão da sigla, né? O que é o TDAH? É o Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade. Não é igual algumas mães falam, imperatividade, né? Meu filho é imperativo. Não, é hiper, hiper de muito ativo. Aquele filho elétrico que a gente chama, né? A criança não consegue parar ali um minuto e aí, obviamente, depende muito mais de um cuidado ali, de uma espécie de atenção redobrada dos pais, né? O imperativo é o que manda nos pais. É, aí a gente já estaria falando do Todd, né? Que é o Transtorno Opositor Desafiador. Aquele filho que não aceita regras e, realmente, a característica principal é que eles mandam nos pais, né? Então, a gente estaria falando disso. Eu brinquei com o nome, né? Sim. E aí, a questão voltada mais para a gente entender, né? O que é o TDAH, então? É uma característica que hoje a gente tem visto muito diagnóstico. As pessoas se questionam também em relação a, ah, será que está certo? Será que todo mundo agora tem TDAH? Será que não é a doença ou o diagnóstico da vez para que se venda mais medicação? Para que os profissionais da área da saúde mental também acabem fazendo mais consultas? Então, várias teorias são criadas a respeito disso, né? Eu sempre prefiro acreditar que é muito mais a questão em relação à evolução dos diagnósticos. A tecnologia que hoje a gente tem a nosso favor também contribuiu muito para que a gente acabe fazendo o diagnóstico com um pouco mais de facilidade. E também a busca e o cuidado que as pessoas estão tendo para cuidar da sua saúde mental, né? Aumentou muito a procura das pessoas. Elas já estão entendendo que não dá para cuidar só do físico e deixar de lado o emocional, né? Chego até a dizer que algumas pessoas estão reconhecendo uma importância ainda maior do cuidar da mente. Deixa eu cuidar do meu cérebro, deixa eu cuidar da minha mente, que eu já percebi que todo o restante depende justamente disso, né? O TDAH, ele é uma alteração no neurodesenvolvimento. O que isso quer dizer? Significa dizer que são alterações no cérebro, alterações na anatomia, né? Trouxe até uma imagem, porque às vezes a gente fica falando... Se puder parar na imagem, aí depois a gente fala inclusive desse vídeo, né? Bem interessante também, trouxe alguma coisa aí gráfica para a gente poder entender melhor e não ficar só nesses nomes bem estranhos, né? Pronto, perfeito. Essa imagem aí que vocês estão visualizando, sempre a gente fala desse córtex, né? O córtex pré-frontal, que é justamente essa área que a gente tem aqui atrás da nossa testa, né? E as pessoas que têm TDAH, baseado em exames de imagem, que as pesquisas, os estudos acabam aqui mostrando, eles têm algumas alterações nesse córtex pré-frontal. Que tipo de alteração? Tende a ser menor esse córtex pré-frontal das pessoas que têm o TDAH. Existe uma diminuição em relação ao que a gente chama da massa branca e da massa cinza no nosso cérebro, né? Então, aí a gente já começa a perceber que parece que não está muito ligado só à preguiça, à procrastinação. Quantas vezes a pessoa com TDAH não foi chamada de burra, né? Ah, é porque a pessoa é burra, porque ela não aprende, porque ela não se esforça. E aí eu te pergunto, eu questiono, né? Será que tudo é culpa da pessoa? A gente está falando de alterações do cérebro. A área do córtex é menor. Existem alterações de algumas massas presentes no nosso cérebro que influenciam justamente nesse processamento de informações. E além disso, a gente percebe um comprometimento em relação aos neurotransmissores, né? É como se os teus neurônios, eles não se comunicam com tanta facilidade ou então não conseguem se comunicar com tanta clareza. Então, por isso que tem um comprometimento em relação a absorver um conteúdo novo, a questão da gente receber uma instrução, uma informação e você digerir, você entender tudo aquilo, né? No vídeo seguinte que a gente trouxe, vai mostrar um pouquinho melhor em relação a essa diminuição dessas ligações dos neurônios que a gente está falando, né? Tem a imagem aí, tem um vídeo seguinte, isso, perfeito. Nesse vídeo, como vocês estão vendo, seria de forma gráfica se a gente tivesse a possibilidade de entrar dentro do nosso cérebro, né? Nesse exato momento, o que está acontecendo? Que tipo de informações que estão sendo processadas no meu cérebro? E você vai perceber que um cérebro normal, né? Tem todo um contexto relacionado à quantidade de ligações, de neurônios que vão se comunicando. E nessa imagem aí, nesse exato momento, você está vendo a questão da comunicação baseada na dopamina e na noradrenalina. São os dois componentes químicos que a pessoa com TDAH, ela vai ter em menor quantidade no cérebro. Ah, e o que isso representa? Na prática, como que isso funciona? No funcionamento normal do nosso cérebro, as pessoas que não têm o TDAH, a partir do momento que elas recebem uma instrução, que elas estão assistindo a aula, lendo um livro, fazendo alguma atividade de casa, do trabalho, elas vão ter um estímulo maior para poder pegar informações, absorver informações, processar essas informações, e elas vão ter uma diminuição em relação àquilo que pode tirar o foco dela, aquela situação que pode distrair, que pode fazer com que a pessoa se desligue. A pessoa que tem TDAH, os exames de imagem, eles conseguem comprovar que esse sistema está desregulado, ele está meio que invertido. A pessoa não consegue ativar essa rede de neurônios para absorver essas informações, para captar essas informações, e ela não consegue também desativar essa outra rede, no sentido de não perder o foco com tanta atenção. Significa dizer que, vê se você concorda comigo, Cíntia. A partir do momento que eu preciso me concentrar para ler um livro, um determinado artigo, o que quer que seja, eu tenho que ter essa desconexão das demais coisas, concorda? Por exemplo, como que eu vou estar lendo e, ao mesmo tempo, prestando atenção no que... o barulho da rua, o que o vizinho, às vezes, está falando... Então, assim, a normal é fazer isso, né? O normal seria a gente... O normal seria uma coisa que, assim, eu digo, porque hoje há quase uma exigência de você fazer várias coisas ao mesmo tempo. Sim, sim. A gente estava falando aqui, antes, sobre dirigir e olhar o celular. Sim, sim. E, inclusive, para a pessoa que tem TDAH, né, é praticamente impossível que ela consiga reunir esse um milhão de coisas, que ela consiga fazer várias coisas ao mesmo tempo. Na maioria das vezes, ela não consegue dar de conta nem de uma coisa de cada vez, né? Por isso que, como essa rede de neurônios, ela está comprometida e aí o funcionamento é diferente, a anatomia é diferente do cérebro da pessoa com TDAH, é preciso que você entenda que não dá para a pessoa aprender da mesma forma, não dá para a gente trabalhar da mesma maneira. Por isso que é necessário montar estratégias, é necessário, em alguns momentos, a gente entrar com intervenção medicamentosa. Tá, mas e o que é que essa medicação iria mudar? Vai mudar a anatomia do cérebro? Não, ela não vai mudar a anatomia do cérebro, né? Tanto é que hoje, baseado nos estudos que a gente tem, não tem como você falar que você desenvolveu o TDAH. Você nasce com o TDAH, né? Não tem como, por exemplo... Ah, tá. Essa atrofia que a gente está falando da área do cérebro, né? Não tem como você ter nascido com o cérebro normal em relação... E depois... E depois essa área... Adquirir a doença, não, né? É, adquirir, atrofiar, não. O que acontece é o diagnóstico tardio, né? Exatamente, perfeito. Inclusive, os critérios diagnósticos que a gente utiliza, né? É baseado nos seis meses anteriores em relação ao padrão de comportamento da criança, na maioria das vezes. Só que hoje a gente tem falado muito da questão do diagnóstico do TDAH de adultos, né? Pessoas que passaram uma infância inteira sofrendo com essas questões que a gente falou. Era a criança desatenta, a criança burra, a criança que não conseguia aprender, que procrastinava, que é preguiçosa. Sendo que, na verdade, ela não tem culpa disso. Não está bem naquela questão do eu quero ou eu não quero. O cérebro dela não funciona da forma como deveria. E aí eu faço esse questionamento, né? Para você pai, você mãe que acompanha, né? E está prestando atenção em relação a essas informações que a gente está trazendo. Quantas vezes a gente não culpabiliza o filho, né? Diz, ah, você não muda porque você não quer. Você não faz porque você não se esforça. Você não se interessa. E aí, desde o início ali, desde a questão da infância, a gente já vai criando alguns traumas. A gente já vai alimentando algumas crenças no sentido de fazer com que aquela criança entre na fase adulta já carregando todo aquele peso. Eu sou uma pessoa que eu não consigo. Eu sou uma pessoa que tudo para mim exige um grau de dificuldade maior porque eu não sou inteligente, porque eu não sou isso, porque eu não sou aquilo. Quando, na verdade, não está bem relacionado ao que ele quer ou o que ele não quer para a vida dele, né? Entendi. E não confundir, por exemplo, porque tem até uma telespectadora aqui, Alice, perguntando o seguinte. que as pessoas que não têm paciência para ler um texto longo, ler um livro, etc., tem TDAH? Não necessariamente ou sempre? Não necessariamente. Sabe por quê? O diagnóstico é super difícil porque se confunde muito com várias outras questões, né? Claro, a desatenção existe. São três componentes que a gente sempre avalia dentro do TDAH, que é a questão da falta de foco, a falta de atenção, a impulsividade e a hiperatividade. A impulsividade, ela está muito relacionada... Não sei se vocês usam esse termo aqui da história, a pessoa que não se manca, né? Não sei se vocês conhecem. Sim, sim, a gente conhece. Geralmente o TDAH, ela é aquela pessoa que não se manca, ela não percebe o quanto que às vezes ela está sendo desconfortável. Invasiva, aquela pessoa invasiva. O quanto que às vezes até ela está sendo desnecessária, né? Mas ainda assim, ela não tem essa percepção. Ela age baseada na impulsividade, né? E tem muita questão também relacionada ao pensamento acelerado, que é essa hiperatividade. Às vezes a pessoa tem um discurso que o cérebro dela funciona numa certa velocidade tão desconectada que ela fala, tipo assim, o início de uma conversa e o final. Sendo que o meio que era o que ia fazer com que a gente conseguisse compreender a mensagem, ficou só na cabeça dela. Olha, cada vez que você fala aí, eu penso numa pessoa especificamente. Eu acho que os nossos telespectadores também identificam rapidamente. A gente faz isso assim, mas é claro que tem que ter diagnóstico, não é? Sim, sim. Mas eu lembrei especificamente de uma pessoa entrevistada, inclusive. E é difícil, porque dá uma angústia a pessoa com hiperatividade, perto de você. Um exemplo, a pessoa faz assim, tem que ver para depois a gente resolver isso aí. Tem que ver o quê? Para resolver o quê? As respostas são totalmente... Tem aquele vídeo que eu te falei na internet, que as pessoas fazem perguntas e alguém com TDAH responde de uma forma totalmente aleatória. Por exemplo, bom dia. Aí a pessoa, ao invés de dizer bom dia, ela diz obrigada. Mas às vezes não está relacionada à questão do... Ah, ela não entendeu. Ela entendeu, só que o processamento é tão desordenado no cérebro dela, algumas informações ficou só na cabeça dela, outras informações ela não conseguiu verbalizar, e aí a gente vai fazendo uma grande bagunça em relação às informações que eu estou pegando, que eu estou processando, a devolução disso para quem, com quem que eu estou me comunicando, né? E, completando a questão da resposta da Alice, tem várias outras coisas envolvidas também. Por que precisa do diagnóstico? E, geralmente, quais são os profissionais que podem te dar esse diagnóstico? É psiquiatra, é neurologista, neuropediatra também, né? Neuropsicólogo. Tem muita propriedade para dar esse tipo de diagnóstico. Porque na condição atual que a gente vive hoje, o mundo moderno e tudo, tem muita questão de procrastinação também. Procrastinação, desatenção, falta de foco, a questão de você achar que você é multitarefa, que consegue dar de conta de um milhão de coisas ao mesmo tempo, né? Às vezes eu recebo com muita frequência lá na clínica, a pessoa com a queixa da falta de memória. Olha, eu acho que eu estou com um problema sério, porque eu não recordo das coisas com tanta facilidade, eu vejo que são várias falhas de memória. E, na maioria das vezes, não é um problema. Chegam a só ser, inclusive, até a vacina. Sempre vem a história da vacina. Depois da vacina da Covid... Ou depois da Covid, né? Ou depois da Covid, né? Eu entendo que, obviamente, em relação ao lado emocional que a gente trabalha, a Covid tem, sim, um grande impacto. Foi um divisor de águas. A doença, né? Não a vacina. Mas nem tudo está associado a isso. Nem tudo está associado à Covid, nem tudo está associado à questão da vacina. Só que, claro, a gente, enquanto condição humana, adora se contar a história. Adora criar uma justificativa para aquele problema do qual a gente não sabe explicar. E voltando para completar a resposta aí da Alice, essa questão da memória, né? Às vezes a gente investiga, é uma sobrecarga, é uma quantidade de tarefas exagerada, uma agenda superlotada. A questão do esquecimento é como se fosse uma proteção para o cérebro daquela pessoa. Ela não consegue, e é bom que ela não consiga mesmo, armazenar tudo o que ela está fazendo, se propondo, programando ali para aquela agenda superlotada. Então, não teríamos um TDAH, não teríamos um problema. Tem que ter o diagnóstico, né? Teríamos muito mais uma questão de reorganização, organizar uma agenda e se propor a fazer menos coisas. Ó, as pessoas têm muitas dúvidas, realmente, sobre o TDAH. Tem uma pergunta aqui, perguntando, questionando se a agressividade é parte deste diagnóstico. Sim, faz parte. As pessoas com TDAH, elas têm sim essa característica da questão da agressividade, né? E aí, por isso, a parte medicamentosa, a parte da terapia, a mais indicada é a TCC, a terapia cognitivo-comportamental. A gente vai trabalhar estratégias cognitivas e comportamentais para tentar montar o que a gente chama para que a pessoa tenha repertório para lidar com algumas situações. E vale a gente acrescentar também aqui, Cíntia, que não tem cura, né? Tem tratamento. Cura não tem. A questão do TDAH. Lembra que a gente falou que as principais alterações do cérebro, elas são anatômicas, né? Por exemplo, existiu ali uma diminuição do córtex pré-frontal. Não vai ter nada que a gente faça para devolver o tamanho normal desse córtex pré-frontal. Então, por isso que realmente não tem cura. Tem tratamento, tem medicação. Obviamente, a gente consegue excelentes resultados. E eu sempre falo para os meus pacientes, amigos e pessoas que têm, inclusive, muitas dúvidas sobre o TDAH, né? O diagnóstico, ele não é para a gente sentar em cima. Eu uso esse ditado lá na clínica. Olha, não vamos pegar o diagnóstico para sentar em cima dele, não. Vamos pegar o diagnóstico para a gente saber o que tem que ser feito. Eu vejo as pessoas utilizarem também como desculpa. Ah, mas você tem que entender que eu tenho TDAH. Você tem que entender que eu não consigo. Eu entendo. Inclusive, se você já tem diagnóstico, tem que saber se não é só um discurso. Você está usando isso como um próprio, um autodiagnóstico. Se você tem diagnóstico, significa dizer que tem tratamento. Tendo tratamento, você consegue bons resultados e você consegue funcionar de maneira satisfatória. A gente consegue contornar, a gente consegue dar um jeito ali na situação. Então, não tem, não existe o motivo da gente estar só pegando o diagnóstico para usar como sendo uma estratégia de desculpa. Aí você tem que entender, né? Só uma última dúvida, no caso do TDAH, a gente também tem lido muita coisa sobre isso, ouvido depoimentos de pessoas. É comum o diagnóstico tardio, assim, pessoas na fase adulta? Por exemplo, a gente tem ouvido muito falar de autismo na fase adulta. Sim. E no caso de TDAH também, você tem percebido? Muito, bastante. Sabe por quê? Tem um componente genético. Aí, o que é que geralmente acontece? Hoje, os pais estão muito mais atentos à questão das crianças, né? Então, a criança apresentou ali algum comportamento. E, principalmente, a escola é muito atuante nesse sentido também, de orientar os pais de que a criança está com um comportamento que a gente chama atípico, né? Não corresponde ao que ele deveria estar, à forma como ele deveria estar funcionando. E aí, nesse processo de investigação, vamos dizer que a criança é diagnosticada com o TDAH. Quando o profissional ali da psiquiatria, ou outra área dessas que eu falei, começa a conversar com os pais, os pais começam a se identificar. Ah, mas o pai dele também faz isso. Ah, a mãe dele também é desse jeito. Ou seja, eu começo a me ver no outro, né? Então, tem tido muito essa relação dos pais entrar em contato com o TDAH do filho, e aí, de repente, inclusive, tem um componente hereditário, né? Tem um componente genético também, aí a gente percebe que, calma, não é só o filho que tem TDAH, o pai já tinha TDAH também, né? E é incrível também, Cíntia, como as pessoas que vivenciam o TDAH encontram impactos, principalmente nos relacionamentos, né? É muito comum a questão do término, do divórcio, porque a pessoa com TDAH, se ela não está em tratamento, ou se ela nem tem o diagnóstico ainda, geralmente é uma pessoa esquecida, desorganizada, é uma pessoa que a vida dela é bagunçada, e a partir do momento, claro, que a gente está se relacionando com outra pessoa, a gente acaba levando essa bagunça para a vida da outra pessoa também, né? Então, na maioria das vezes, eles... Bagunçado como que você fala? A vida bagunçada? Tipo, a casa bagunçada, o quarto bagunçado? Essa bagunça física, mas uma bagunça mental também, principalmente, né? Então, tem as comorbidades, então o TDAH, ele tende a ser mais ansioso, mais nervoso, mais irritado, como a ouvinte aí realmente pontuou. Então, numa relação amorosa, por exemplo, tem esse índice bem elevado em relação a términos, em relação à questão do próprio divórcio também, porque se a outra pessoa tem um padrão de funcionamento normal e essa pessoa com TDAH não está recebendo o tratamento, ela não consegue lidar com a situação por muito tempo, porque realmente é um trabalho dobrado, é aquela questão de se a convivência já é difícil, com o TDAH que não está em tratamento, essa convivência, ela fica triplicada, né? Bom, tem uma pergunta aqui que eu não entendi, eu vou pedir para ele fazer novamente e tem um áudio que chegou aqui também. Olha, eu sabia que esse tema ia gerar muitos questionamentos. Estava passando, bate aí, estava passando, se você vê. Bom dia. Existe grau de TDAHismo e quando detectado é necessário emitir esse laudo? Existe grau. Alguns estudos vão falar da questão do leve, do moderado e da questão mais grave mesmo, né? Então, quem vai fazer essa escala no sentido de, ah, qual seria o grau do TDAH que eu estou, né? Um TDAH leve, ele é moderado, ele é severo, né? Alguns estudos utilizam o termo grave e outros estudos utilizam o termo severo, né? Um TDAH severo. E está muito relacionado ao comprometimento que se tem nas áreas da sua vida. Um exemplo desse. Você pode ter um TDAH e isso não impactar de forma significativa na sua vida. Você já montou repertório, você já montou estratégias para lidar com aquilo. Sabe um exemplo bem clássico que eu sempre trago e que serve como uma fonte de inspiração? Acho que muitas pessoas conhecem aquela psiquiatra, a Ana Beatriz Barbosa, né? Que é escritora daquele livro, O Psicopata Mora ao Lado, Mentes Inquietas, né? Ela tem TDAH, né? Ela é uma psiquiatra, ela é uma pessoa, de certa forma, da mídia. Então, tudo que ela fala tem muita relevância. Ela é escritora de muitos livros relacionados à saúde mental e ela tem o TDAH. Só que, obviamente, devido a essa questão dos graus, né? Possivelmente o grau dela não é o severo. E ela já desenvolveu repertório para lidar com isso. Eu achei fantástico a entrevista dela, que ela disse como é que ela escrevia os livros dela. E ela disse que por ter o TDAH, a todo tempo a questão da hiperatividade também atuando, ela vai só escrevendo na folha mesmo e jogando as folhas no chão. Porque ela disse que se voltar para ler, ela quer mudar, ela quer alterar. Eu conheço isso. E aí não sai. Então, ela faz dessa forma. Ela vai só escrevendo as folhas e jogando no chão, para ela não pegar mais. Eu conheço isso numa dissertação de mestrado. Ó, a Ângela está dizendo o seguinte, está vindo para José de Freitas, está indo a caminho, ouvindo aqui a entrevista, como sempre ela nos ajuda muito e nos leva a identificar alguns aspectos, nos identificarmos em alguns aspectos. Parabéns pela entrevista. Ô, Ângela, muito obrigado também por acompanhar. E tem uma última, agora você tem que ser bem rápido mesmo, porque a gente já estourou aqui o nosso tempo. Tá, tudo bem. Olha, estão pedindo mais perguntas aqui. A atividade física ajuda no tratamento, sim ou não? Fantástico. Não tem o que a gente pensar. É obrigatório. É obrigatório para quem não tem o TDAH e é obrigatório mais ainda para quem tem o diagnóstico TDAH. Bom, vamos lá, o último áudio. Bom dia, existe grau de TDAH-I? Ah, não, eu já fiz, é, porque é engraçado, chegou duas vezes, de dois ouvintes diferentes. Pois é, existe sim, existe os graus em relação ao comprometimento, em relação às áreas ali que estão prejudicando a sua vida. Muito bem, e aí a atividade física, sim, ok, também ajuda, né? Não tem nem como a gente pensar na possibilidade de não fazer, né? E a atividade física não é só academia, né? É o mais indicado. Mas qualquer coisa que você fizer para colocar o seu corpo para se movimentar, já está ok, já é o suficiente. Muito bem, muito obrigada, viu, pela participação mais uma vez. Esse foi o nosso cuide de vocês. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho